Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON Depois tem esta cena a dizer leite Depois tem aqui este baú Só tem um A casa parece maior por fora Se queres que te diga Só meter isto de dia, espera aí Talvez até seja Porque eu não me lembro de nós tínhamos visto esta parte Oh, nós já estivemos aqui Nós estivemos aqui Aqui, nesta zona aqui O que é que há aqui? Não há nada Isto aqui, oh pessoal, é muito fixe E agora pessoal, vamos passar para as outras coisas Ah, espera aí Vamos passar para o resto Aqui fora mesmo Pode ser aqui fora Oh, mas na casa parece um pouco maior, assim de fora Que isto Ah sim, não sei comigo Ah sim Espera aí Um Eu vou cá fora pessoal Agora vamos cá fora Vou-vos mostrar aqui As coisas da nova atualização Pessoal Pessoal, temos novas camas na nova atualização Camas tipo cheio de cores Caracas Mas isto tem que dar bug um bocado, só que a cama parece vermelha E depois muda a cor Estão aqui todas Pode ser cá até comigo Eu vou fazer aqui Eu vou fazer aqui para o pessoal ver Que não é mentira Que não sei experimentar a cama e tal Então agora faz tipo um efeito Quando saltas nela Fica assim com trampolim É sério É sério Então eu vou experimentar a pouco Ai eu meti duas roxas Mas tipo, saltas nela A altura Sai lá a silva Sai lá la silva Sai lá na silva Ai agora bugou toda esta cama Ficou vermelha durante muito tempo Estão a ver? Para esta branca E agora esta preta Sal! Essas são todas as camas E agora eu vou dizer Eu não sabia deste efeito que o António me contou Mas eu agora vou cair para cima da cama Espera aí pessoal, espera só um bocadinho Basta apenas saltar não não Já faz trampolim Pronto pessoal, a minha cadela Penso que já escalou, tipo muitas desculpas Vamos ver o que é que se pode fazer E agora vou saltar pela cama Deixa-me cá ver e E há pessoal Pelo que eu disse, é verdade A cama agora salta um bocado Acho que até dava para fazer no criativo Mas pronto Passamos a próxima parte Os barcos Pessoal, antes só havia Uma cor do barco Que eu até por agora até nem empoguei Havia este barco Mas não sei porque Decidiram criar os barcos Que das outras madeiras Vejam só pessoal Pessoal, estão muito fixos os barcos Estão muito bem Bem detalhados e tal Como sempre Não coisa nem E há pessoal, gostei também desta cena dos barcos Para não haver barcos só de uma cor E agora passamos à próxima parte Que são os novos animais aqui do Minecraft Temos o urso polar E Está muito fixe Está muito fixe Aqui diz-te não sei o que Espera aí pessoal Vou matá-lo e vou ver o dano que ele tira Vou dar-lhe um hit Se eu vou atacar eu vou atacar aqui também Isto agora Ih pessoal agora também Dá-me peixe E também reparei aqui numa coisa pessoal Que Agora quando baixas aparece tipo uns coraçõezinhos Que antes não aparecia aqui Mete-te lá em coiso faz favor Em Survival se faz saber Acho que só Com uma espada tipo Com uma cena que tires muito dano Está a ver? Aparece de coiso Eu agora já não vou bater mais Senão vais morrer Vamos jogar isto fora Vamos ver se também pode ir fora E eu agora vou para o criativo novamente Para meter os novos animais Ah e vou pegar a espada de diamante na mesma Que eu também Posso acer que eu quero Um papagaio Os papagaios são pássaros coloridos Que habitam nas selvas Gostam-se de pendurar Aos ombros E imitar sons Calma Calma E aí É fixe Os papagaio Deixa-me ver mais papagaio E aí pessoal Está muito fixe Não pessoal Papagaio por agora Está a ser a minha atualização favorita Se queres que diga Está mesmo fixe Os papagaios Espera aí Onde é que estão os papagaios Onde é que estão os papagaios Onde é que estão os papagaios Eles estão tipo apenas com as galinhas Onde é que estão os papagaios Onde é que estão os papagaios Não estás a vê-los Sim sim mas aqui para procurar Não sei mas aqui para procurar Não sei devem voar não É com voar não Ah é um mu Pessoal, este aqui é o novo zombie É o novo zombie, villager Pronto, sei lá É um villager aí todo lixado Vindiquei, já deixa eu ver se alguma tarde Ele dá-me alguma coisa What? Tu matas ele, dá-te uma esmeralda Olha aqui Você, você, você Sempre só Vai lá Mata, mata, mata Morre Ya mano, o gajo dá uma esmeralda Olha, uma caverna Dá milho ao pássaro Dá para dar milho ao pássaro? Dá, ele fica aqui Onde é que há milho? Onde é que há milho? Não é para milho, é O assento, isso What? Isto bugou Isto está aí para debaixo de terra Espera aí, eu vou-me só afastar aqui um bocado dos pássaros O Vex Deixa-me cá ver o que é este Ele vai para debaixo de terra, pessoal Não estou a perceber porque é que ele está aí para debaixo de terra Deixem-me ver se eu consigo fazer aqui uma cena É que ele vai para debaixo de terra Não sei se é mesmo dele Espera aí, pessoal Vou meter aqui uns blocos É que ele há pouco não foi Quando eu estava a experimentar, pessoal Ele não foi para debaixo de terra Ele até... Olha aí Ok Ele continua aí para baixo? Não Calma, calma Vou-lhe dar um hit para ver o que é que ele me faz Oi, onde é que ele anda? Ah, está aqui Vou-lhe dar um hit para ver como é Ai Onde é que estou? Sai É que ele tem uma espadinha de ferro Ele vem atrás de mim? Ah, não Anda cá, Vex Ah, o Vex deu-me um hit, matou-me Acho que se tu deres um hit no Vex, ele mata-te, mas... Ah, não, ele vem mesmo matar-te Uau, mano, este aqui Ele vem mesmo matar-te Mesmo se eu estou fazendo desvotos Podes não fazer nada Mano, é muito difícil matar um Vex Estou-te a falar Aquele tipo é bem pequenininho, estás-te a ver Um evocador Vivem nas mansões Os vós que atacam com mandíbulas e evocam Vexes Uau, eles também Este aqui, este aqui invoca os Vexes, oh bicho Este aqui invoca os Vexes Prontos Mande-lhe What? What? Eu dou-lhe um tiro e eu dou-lhe um hit E eu não o que é que ele fez Estou mexado Vou-me meter aqui o criativo E vai conseguir Então e agora, está bom Estás fixo, ok E agora, também vai dizer que os Vexes Envoca lá os Vexes Veja, não há Vexes para evocar, né? E este aqui dá uma esmeralda e dá aquele... Ok, pessoal, chegou a hora Agora vou-vos mostrar o mais importante Mano, precisa de ajuda de um de vocês, faz favor Tô aqui do aqui Tô aqui do aqui Isto também é de uma das atualizações mais fixe para mim também Vou só fazer aqui um buraco E pegar comida para regenerar um bocadinho E aí Eu faço Faz um de vocês É só o que eu vos peço Pronto, esfoguei aqui Três pães Três pães já me chega E aí O que animal é isso? Também é novo Também é novo Também é novo É o qual? Ai, é a lama Ela também me ataca Cresceu Ela cresceu Ela cresceu Ela cresceu Não, olha aqui Ela cresceu Oh, não Ela cresceu Cresceu Compara isso Ou, e aí E aí Que medo Já tá preparado, Siva Pessoal vocês tem de ver o quanto isto é muito fixe este coisa este boneco olha eu vou ficar aqui pessoal E vejam só Podes a vontade Oh vamos jogar para dentro da lava pessoal e olha aqui Eu vou ficar com mais corações Por causa disto Por causa de um totemzinho Por causa de um totem Por causa de um totem Deixa eu jogar outra vez Eu vou jogar uns quantos pessoal Ah ok obrigado E vou jogar outra vez na lava Ele fica muito 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 Mas espera ai Eu ainda não percebi uma cena Quais são os poderes que ele dá Ele dá regeneração não dá E dá saúde instantânea É capaz Ele dá absorção 2 Regeneração 2 Pessoal isto é muito OP Isto é muito OP mesmo pessoal Não posso dizer mais nada Joga-me na lava aqui Pumba 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 Pessoal isto é muito OP Isto é muito OP mesmo pessoal Ah Sim Sim Ok. Sim Por que eu não consegui usar ovex Ovex Eu tenho que ter ele na mão Exato Andar aqui até este ringozinho Vai me dando, vamos jogar Ah, esqueci-me, esqueci-me Ya mano, boa ideia, boa ideia, Silvio Eu percebi o que é que tu queres fazer Ah, vou só pegar mais um, dá-me aí só mais um Se tiveres no crédito Joga Era só mais um, ya Mas caga nisso Ou só me ter de dia e isto, só que isto Da noite, não quero Ui, ainda conseguiu usar os que tinha no inventario Mano, isto é muito bom, esta cena do vex Olha pra mim Como é que consegui fazer isto? Dá pra fazer, já Eu vi que aquilo dava pra meter ao ombro A skin Espera aí, vamos fazer para o Criativo agora Espera aí Espera aí Ajuda-me aí, como é que eu meto ele ao ombro Pega-te no pássaro Espera aí, espera Deixa-me só pegar Essa não é só para mostrar aquele só Já tenho aqui o papagaio Como é que fazes isto? E agora? Agora das tipo essas sementes Há sementes, ok Onde é que estão os sementes? E ele agora é meu Agora tipo Senta Agora ainda tem um bocado para trás Hã? Ando tipo um bocado para trás E quando ele estiver a voar Estou... Tipo, querias para ele sentar Hã? Porque este está por debaixo dele Onde é que estão os sementes, António? Pega Agora vamos lá Ah! Ah! Estava quase Ah! Era aquilo Eu pensava ler a plantação Tens ir aqui para baixo Vamos ver assim, depois a carta vai para sentar Ando aqui Ando aqui Ando, Rafaio E aí E aí E aí E aí Ui Muito total pessoal Oh oh Eu sou... Oh O meu primo Como é que ele agora vai? É que as sementes Pessoal, este vídeo vai ficando por aqui Pessoal, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixem o vosso like Subscrevam-se Ativem-se Ativem-se 3 Em